Olá e bem-vindos ao Bumble Talks, o podcast do Bumble, esse espaço onde a gente vai discutir, trocar experiências e opiniões sobre assuntos importantíssimos, sempre com a presença de mulheres ilustres e maravilhosas. Eu sou Marcela McGon e hoje, no primeiro episódio, a gente vai começar com um assunto essencial. Será que as mulheres estão ocupando realmente todos os espaços que elas podem? E pra falar comigo disso, eu tenho do meu lado duas deusas. Começando por ela, comunicadora e produtora de conteúdo, dos conteúdos que eu mais adoro nessa internet, Hanna Calil. Muito feliz de ter aqui. Prazer, amiga, que prazer de estar aqui, meu Deus, que honra. E ela que é maravilhosa, locutora, apresentadora, atriz, Laura. Muito feliz de ter você aqui, meu bem. Obrigada pelo convite. Gente, tá muito chique isso aqui, não tá? Tá. Os detalhes, tudo. Pra gente começar, também queria assim, a gente sempre apresenta vocês, mas só desse lado profissional, se vocês tiverem coisas pra acrescentar, quiserem se apresentar pro nosso público, por favor. Marcela, você é uma apresentadora tão sensacional que eu não tenho nada pra falar. Você sabe muito bem o que falar, entendeu? E eu tô só te admirando, amiga. E admirando a Laura também aqui. As duas apresentadoras, eu tô aqui assim, duas mulheres muito grandes. É difícil, né, a gente, falar da gente fora do profissional, porque a gente tá tão acostumada a falar o que a gente faz, o que a gente trabalha e… A gente sempre vai nisso, né? Assim, tipo, geralmente quem é você? Aí você já vai pelo seu profissional, né? Exatamente. Exato. Mas eu sou de peixes, acho que o signo também é bom. Mas sabe o que eu acho bom? Assim, como é que você montaria o seu perfil no Bumble? O que que precisa saber sobre você? Ai, gente, eu amo… Então, eu sou usuária do Bumble de verdade, tá, gente? Isso é muito importante falar. Eu gosto muito de botar o signo, eu gosto muito de botar bebe socialmente, não, que eu acho que, né, faz uma diferença na hora de uma birita ali, na hora de se soltar pra conhecer uma pessoa que você não conhece ainda, eu acho que é importante. Eu vou começar, então, vamos começar nosso papo. Nosso tema hoje é qual o lugar das mulheres no mundo, né? Porque a gente tem essa sensação que estamos ocupando muitos lugares, mas também há um lugar pré-determinado pra gente, historicamente, e que até hoje ainda, né, existe. E eu queria entender de vocês quando é que vocês se deram conta que existia essa caixinha, esse lugar no mundo que é, ó, isso aqui que você pode, esse seu território que você pode usar aqui, mas que isso não. A gente nasce nessa caixinha, né? A gente, acho que é isso, a gente talvez demore um tempo até perceber que a gente tá dentro dela, mas a gente nasce dentro dela e é lembrada o tempo todo de como a gente tá dentro de cada uma dessas caixinhas. Eu acho que eu percebi isso, putz, provavelmente com algum desses movimentos em que a gente começou a falar sobre assédio ou sobre questões que até então eu achava que tinham a ver comigo e que a responsabilidade da situação que tinha acontecido era minha, e aí com manifestações de outras mulheres eu parei e falei, nossa, não, não é culpa minha que isso aconteceu, isso aqui aconteceu por causa de machismo, isso aqui aconteceu por causa de, né, coisas que a gente tinha ensinado desde pequena a ter que lidar, em ambientes de trabalho também algumas vezes, né, quando a gente começa a perceber que algumas coisas não são normais e não deveriam acontecer desse jeito. Acho que a gente vai tomando, se dando conta disso ao longo da vida conforme a gente vai crescendo, né, de uma forma meio dura. Vocês lembram também quando vocês tiveram essa percepção dessa diferença de tipo, pô, não importa o que eu fizer aqui, esse cara e eu sempre vamos ser rotuladas diferentes? Sem dúvida, a gente já nasce assim, né, as mulheres são criadas pra serem perfeitas, pra serem princesas, pra serem, os elogios muitas vezes são associados à estética, né, ai como ela é linda, ai como ela é fofa, ai como ela é, e pros meninos, ai como ele é corajoso, como ele é inteligente, como ele é. Desde neném, né. Desde neném, e a gente cresce com essa percepção de que a gente precisa ser perfeita, né, de que a gente precisa corresponder a todas as expectativas que o mundo inteiro coloca sobre a gente, atender a todas as demandas de todo mundo. Então é como se a gente sempre fosse aquela rede, assim, de tipo, de suporte de tudo, do mundo inteiro, qualquer coisa que cair, vai pesar mais pra gente, né, tipo. O rótulo de doida é o rótulo que mais me acompanhou desde que eu saí da caixa. Sério? Aham, de tipo, endoidou. Sabe, em um ano da minha vida tudo se transformou muito rápido, porque foi o ano que eu tive consciência das coisas, e aí eu, né, mudei meu relacionamento, mudei muito profissionalmente. É, esse foi o rótulo mais pesado, assim, eu acho, naquela fase ali pra mim. Vocês têm algum rótulo que já marcaram vocês, assim, tipo, alguma coisa que ficou, assim, impactou vocês? Ai, amiga, eu acho que o que mais me impactou foi o rótulo. Olha que loucura, e a gente vai agora pra um assunto mais de aparência, porque o que você falou antes, tipo, a gente é muito definida por isso. E quando eu tava no reality, em um dos reality que eu participei, eu tinha um cabelo gigante, até a cintura, não sei se quem viu vai lembrar disso, eu tinha um cabelo muito grande, e ele era muito cheio, meu cabelo é muito cheio, né? E eu, assim, eu não penteava o cabelo, realmente eu não penteava. Eu penteava depois que eu lavava o cabelo, penteava, penteou aquilo ali e acabou. Se eu ficasse penteando, minha filha, meu cabelo ia ficar, entendeu? Gigantesco, tipo, não dá certo. E aí, o público começou a me chamar de suja. Eu tomava banho, eu tomava banho, sabe? Tipo assim, eu não ficava sem tomar banho, eu não tinha isso. E as pessoas começaram a me chamar de suja, de feia, de nojenta e não sei o que lá. E todos esses adjetivos, na época, não me abalavam, porque eu assumia mesmo isso. Mas depois, quando veio a pandemia, 2020, aquilo, cara... Porque os memes ainda rolavam, né? Rolava, e as pessoas, às vezes, nem tinham... Calma, as pessoas que me mandavam, né? Meus amigos e tal. Cara, você viu isso? Não tinha uma intenção de me deixar triste, né? Mas assim, aquilo ali me tocava bastante. Porque assim, cara, existe muita coisa ao redor da aparência que... Eu não me importava muito com isso. E não se importar tanto assim com a sua aparência, no caso. Tipo assim, você se comportar igual um homem se comportaria com... Não se encaixar no que as pessoas esperam. Exatamente, você não se é obcecada com como eu vou estar na câmera. Como o meu cabelo vai estar. Será que ele vai estar muito assim? Porque ele ficava todo embolado. E ele ficava meio... E eu adorava. Achava uma coisa mais linda do mundo. Achava super juma, assim, sabe? Então, isso me marcou bastante. Mas teve tantas coisas chatas. Eu acho que é o meu adjetivo, né? Na internet. E você, Laurinha? Eu acho que tem uma questão também que quando você é uma pessoa minimamente pública que tá ali, botando na cara a tapa pra fazer o trabalho, o que quer que seja, você tá mais suscetível a pessoas fazerem comentários que, né? Ninguém perguntou sobre o que quer que seja. Sobre a sua aparência, sobre a forma que você trabalha, sobre a sua sanidade mental, sei lá. Só que às vezes as pessoas batem em lugares que são mesmo sensíveis, né? Pra gente. Ou que são inseguranças, porque a gente tem. Somos pessoas. Então, uma coisa que... Eu não vou nem dizer que me ferrava no passado, porque ainda me ferra. Espero que nenhum hater esteja ouvindo isso, porque eu vou dar todas as ferramentas pra eles me ferrarem agora. Mas é de, às vezes, numa cobertura de um show, um festival, algum conteúdo musical, o que quer que seja, fazer alguma crítica relacionada ao que eu tô dizendo. Tipo, ah, essa menina não sabe nada do que ela fala. Sim. Ou... Sabe? Bonitinha, mas só fala merda. E aí, é sempre uma ofensa misturada com machismo. Então, se você pega um festival grande, que tem, sei lá, 25 atrações, muitos dias de festival. Eu vou aprender muitas coisas e vou estudar muitas coisas sobre cada uma delas. Mas eu não vou saber todas. Talvez eu cometa um erro aqui ou outro, eu faço um comentário que desagrade alguém. E daí, paciência. Mas, enfim, as pessoas pegam, às vezes, nesse lugar que é sensível pra gente. E expõem isso de uma forma escrota, sabe? Que não tem a menor necessidade. A Hanna tava falando sobre a história do cabelo, né? Tipo, eu fiz transmissão capilar na pandemia, porque eu passei a minha vida inteira, desde os 12 anos de idade, alisando meu cabelo pra me encaixar nesse padrão de que... Nossa, o cabelo é muito lindo. Nossa, eu tava doida pra elogiar o cabelo. É, isso é nesse momento. Seu cabelo é muito lindo. Não, enfim. E foi um processo também. Porque é isso. Tipo, imagina, você... Desde criança, né? A gente associava... Ah, é volume... Não pode ter volume, não pode ter... A forma tem que tá ultra definida, porque tá... Ah, ele não tá hidratado, porque não tá cuidado, porque tá sujo, porque tá... Não sei o que lá. Um mundo de rótulos que despejam em cima da gente. E aí, óbvio que você vai tentar... Né? Uma menina de 12 anos, com mil inseguranças, eu só queria não encaixar. Eu lembro que a primeira progressiva que eu fiz, que o meu cabelo ficou liso depois que eu lavei, eu chorava. De alívio, sabe? Tipo, uma coisa que a gente sempre vê de associação do mundo e que é um paradoxo muito grande, né? Que é o da bonita burra e feia inteligente. E aí, e nunca existe um lugar tranquilo pra gente, porque a gente é forçada pra uma feminilidade vendida socialmente. Daí, se você se aproxima dela, você é fútil, né? E se você se distancia dela, aí você é desleixada. Então, tipo, não existe um lugar de conforto pra ser mulher, né? Assim, você não pode. Você não pode pertencer a várias características ao mesmo tempo, né? Então, é isso. É o que você falou. Então, se você é bonita e tá apresentando, você não tem nada pra acrescentar nesse programa. Tipo, ah, dormiu com quem pra estar aí, né? É, sim, isso, sim. Você não pode ser uma mulher inteligente e que sabe do rolê e que tá lá apta pra apresentar o rolê, né? Então, e é muito complicado esse lugar de não ter lugar, né? Cara, é sobre o peso que dão pra certas coisas. E afastando mesmo dessa possibilidade de alguma coisa ser verdadeira, da gente realmente ser legitimada por alguma coisa, tipo, verdadeiramente. Então, sempre uma coisa anula a outra ou, no fundo, se a mulher não demonstra erros, ela automaticamente, as pessoas ficam esperando ela errar até que ela erre em alguma mínima coisa e ela seja, sabe, escorraçada por nada. Então, eu acho que não é uma coisa só, tipo, ah, internet, né? Acho que homens vivem isso também. Obviamente, homens vivem uma pressão e tal, mas eu acho que, cara, pra mulher... Não, é muito diferente. Eu acho que é muito diferente. É muito diferente. A imagem, o transtorno que a gente tem com a imagem é muito pior do que o dos homens. Então, tudo é um pouco sobre imagem, né? Tudo passa por isso. Assim, não existe saúde mental que suporte essa quantidade de demanda e de expectativa que a gente tem que ficar cumprindo o tempo todo. É um custo, né? Tipo, custa a sua sanidade mental você entrar nesse lugar que colocam a gente, né? Se a gente quiser estar lá. Que acho que esse é o ponto, sabe? Não deixar de viver coisas por imposições patriarcais. Mas é isso. Não sei se em algum momento vai ter uma coisa super... Revolucionária. E super, tipo, livre disso tudo, né? Mas, olha, eu tenho umas coisas que me deixam bem esperançosa, assim. Então, acho que só o fato da gente estar discutindo esse assunto aqui, hoje, e de cada vez mais as pessoas pararem, as mulheres pararem pra pensar sobre esse tipo de coisa, refletirem, debaterem sobre, a gente vai caminhando. Passos pequenininhos, lentos, muitas vezes muito mais lentos do que o que a gente gostaria. Muitas vezes um pra frente e cinco pra trás. Exatamente. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês de relacionamento, que é o lugar que a gente se sente muito marcado, né? Tem uma pesquisa do Bumble que 75% das pessoas disseram que sentem que existem papéis esperados diferentes, né? Pra gêneros dentro do relacionamento. Como que vocês veem isso, assim, na vida de vocês? Como já foi? Como é? Eu acho que, assim, nos relacionamentos é muito diferente. Pra mim, é muito diferente o relacionamento com homens e com mulheres. Porque eu acho que, por motivos óbvios, né? Assim, as funções de gênero ficam muito mais aparentes, né? Então, o cara que, às vezes, não tem a intenção de fazer aquilo diretamente com você, de te botar naquela função, fica uma coisa muito velada, às vezes, né? Ele cai nesse lugar, às vezes. Ele cai nesse lugar de, pra mim, principalmente, divisão de tarefas, que é uma coisa que eu falo muito, né? Que os homens não estão acostumados a lidar com esse tipo de obrigação. Então, naturalmente, eles não estão acostumados com isso. Aí, vai aparecer um cara lá, do além, falando. Não, mas eu sou viciado em organização e limpeza. Eu sou a pessoa mais limpa do mundo. Parabéns, mas não é todo mundo que é assim, igual a você. Então, eu… Abra uma escola e forme outros homens. Parabéns, mas… Exatamente, faça um… Seja cult. Usando o seu argumento contra você, nem todo homem. Nem todo… Exatamente. Pra gente de relacionamento, onde vocês ainda veem socialmente que a gente… Tá com a desigualdade marcante, assim. Onde vocês olham ainda e, tipo, preocupante. Nossa, em todos… Em todos os lugares. Pra mim, é lugares de poder onde fica, pra mim, mais marcante a desigualdade, assim. E até mais cansativo de olhar e pensar. Poxa, sério, como que a gente vai chegar lá, sabe? Como que a gente vai chegar lá, gente? Como a Laura falou, precisa falar disso. Ai, mas, né… Entendeu? Precisa isso, não sei o que lá. E reduzindo. Ai, não, ela não, porque fala muito… Muitas coisas muito polêmicas. Gente, não é polêmica. Eu acho que enquanto a gente parar de tratar isso enquanto polêmica, a gente vai conseguir fazer as coisas andarem. A gente precisa multiplicar essas ideias, porque senão… E eleger legisladores que estejam dispostos a falar sobre isso. Levar em consideração isso quando a gente tá votando, né? Tipo, assim, que você precisa ver essas pessoas que você vai eleger, atendem pautas que são do seu interesse. De novo, acho que a gente podia fazer uma temporada inteira aqui hoje. Alguém vai fazer alguma coisa depois? Ai, meninas, de verdade, obrigada. Foi incrível. Beijo em vocês. Beijo, pessoal de casa. Até o próximo. Tchau, tchau.